Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar sobre a Exchange Changel, que é um tipo de plataforma de negociação de criptomoedas que está lançando ali novos tipos de funcionalidades, embora essa empresa não seja uma empresa tão recente assim, desde 2015 essa empresa opera, só para que vocês tenham ideia, essa empresa está tendo ali uma movimentação em média de um milhão de pessoas por mês, de fato tem muitas funções revolucionárias, tá? De fato a empresa está lançando ali novos serviços, eu te garanto que você não vai se arrepender caso você assista esse vídeo até o final, portanto não perde nenhum segundo, fica comigo até o final, e seria aqui uma boa indicação para você que queira fazer trade no mercado, demorou? Bem, ao você entrar nessa plataforma aqui, na página inicial da plataforma, e para você fazer isso na melhor segurança possível, para que você não entre em Sites Piratas, acessa o link que eu deixei aqui embaixo na descrição, que vai diretamente aqui para Exchange Changel, tá rapaziada? Mas enfim, ao você entrar na plataforma, você pode se deparar aqui com a versão em inglês, que geralmente é o idioma que aparece para a pessoa que acaba acessando pela primeira vez aqui o site, E assim, para você que está entrando agora pela primeira vez nesse site e não tem o domínio da língua inglesa, pode se deparar com a plataforma toda em inglês, com o site todo em inglês, mas fica tranquilo, tá? Se você não está acessando do Chrome, que não tem como traduzir a página, é muito simples, muito fácil de resolver. É só você clicar aqui nesse botão, vai vir aqui basicamente para você em inglês, mas é só você clicar aqui e vai aparecer diversas opções de idiomas, inclusive o português. E aí você vai poder realizar o seu cadastro e também ver aqui todas as funções e também utilizar as funções dessa plataforma sem passar por nenhum aperto, afinal, esse é um dos intuitos da empresa com relação aos seus clientes, facilitar cada vez mais a operabilidade com a plataforma. Como eu já falei para vocês, a empresa Changel é um tipo de casa de câmbio, é uma exchange de criptomoedas. E inicialmente ela só tinha a função ali de ser uma casa de câmbio, de ser uma exchange sem custódia de criptomoedas e de ser ali um tipo de movimentação instantânea. E para quem não sabe o que é isso, tá? Para quem não sabe o que seria ali custódia de criptomoedas, é basicamente a guarda da sua criptomoedas. Então quando você compra ali uma certa quantia, por exemplo, na Binance, na OKEX ou em outras exchanges de criptomoedas, você está cedendo a custódia da sua criptomoedas para aquelas casas de câmbio. E você está deixando ali aquelas criptomoedas sob a guarda daquelas empresas. Lembrando que esse tipo de exchange funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E além disso também, para quem queira fornecer algum tipo de serviço, né? Para você que é um comerciante, que é um empresário e queira receber em criptomoedas, pelos seus serviços prestados, que é uma configuração específica com widgets para você colocar ali no seu site ou então colocar ali no seu estabelecimento por meio de um QR Code que vai te permitir que você venda aquele serviço, aquele produto, recebendo em criptomoedas por meio da parceria com a empresa aqui, tá rapaziada? E bem, o CEO da empresa, o Eric Benz, como você pode estar vendo aqui, o cara tem uma experiência de 10 anos trabalhando com tecnologia financeira e desde 2012 ele está meio que envolvido, está relacionado ali com vários negócios envolvendo ali blockchain e fintechs. Então, é um cara ali que tem uma certa experiência e que dá uma certa solidez ao negócio. Explicado aqui o que seria empresa, vamos de fato mostrar como é que funciona a plataforma, tá? Como é que você faz cadastro e como é que você utiliza essa plataforma para comprar ou vender criptoativos. E somente fazendo aqui um tipo de diferenciação, tá rapaziada? Vamos falar da Exchange Changely Pro, que é um tipo de outra plataforma separada da Changely Comum, né? Afinal, a Changely Comum, como explicado inicialmente para vocês, é um tipo de empresa descentralizada, então não tem ali a custódia das criptomoedas. Já a versão que eu vou apresentar nesse vídeo aqui é da Changely Pro, que nesse caso sim teria a custódia das criptomoedas, ou seja, você estaria cedendo a custódia para essa empresa. Mas agora vamos aqui para a Exchange Changely Pro. E nesse caso aqui você pode fazer o download do app, né, para o seu celular. Eles também têm uma versão mobile, né, para aqueles que queiram fazer ali essas operações pelo celular, não queiram fazer pelo computador, mas caso você queira fazer pelo computador, você clica aqui em Senha. E aí você vai ser direcionado aqui para esse menu de cadastro, onde você vai colocar o seu e-mail e você vai colocar, né, você vai criar uma senha. E após isso você clica aqui em Resistor. Depois disso, como vocês podem ver aqui, eles usam caminho para essa página, né, dizendo que enviaram ali um tipo de e-mail para você confirmar que de fato é o dono daquele e-mail, para que você tenha acesso à sua conta. Vamos lá confirmar ali a nossa conta e vamos direto aqui para a plataforma. Bem, como vocês podem ver aqui, após confirmarmos a veracidade do nosso e-mail, fomos encaminhados aqui pelo link do e-mail para essa página aqui, né, onde você vai concordar com a política de privacidade deles. Vocês vão marcar aqui essas três caixas e após isso você clica aqui em Confirma. Como você pode estar vendo aqui, olha só, eles já tinham caminho diretamente para a empresa. Primeiramente temos aqui o gráfico e aqui em cima você pode alterar aqui o tempo do gráfico. Então temos aqui o gráfico de um dia, mas você pode colocar o gráfico de uma semana, de um mês, você pode colocar o gráfico de 30 minutos, enfim. Esse tipo de configuração vai variar ali de acordo com a sua vontade de conveniência. Nesse caso aqui temos o par Bitcoin Tether, porque nesse caso aqui, como você pode observar, nesse painel lateral aqui à direita, você pode ver que está selecionada a paridade Bitcoin Tether. Mas se você quiser, por exemplo, Ripple Bitcoin, afinal, como você pode ver aqui nesse ficheiro acima, estamos aqui no ficheiro do Bitcoin. Mas se você quiser, por exemplo, para Bitcoin Cash e Bitcoin, você clica aqui, ele vai te dar o gráfico do Bitcoin Cash com paridade no Bitcoin no tempo que você selecionar, no tempo gráfico que você selecionar. Se você quiser selecionar essas criptomoedas aqui disponíveis com paridade em outras criptomoedas, como por exemplo, Tether, Ethereum, Dei, que é uma stablecoin lasteada no valor do dólar, você vai ter aqui as respectivas paridades. E só mais um disclaimer, tá rapaziada? Que eu tinha mencionado aqui que a plataforma possui aqui a tradução para o português, mas lembrando a plataforma inicial. Essa versão da Change.ly Pro ainda não possui a tradução para a língua portuguesa, mas se você estiver no Google Chrome tem como traduzir, mas assim, até para que as funções não fiquem tão bugadas, não fiquem tão demoradas, eu não recomendo a tradução, tá? Porque isso acaba meio que mexendo com a página e eu prefiro basicamente operar com ela em inglês mesmo, tá? Mas nesse caso aqui, para você que quer comprar criptomoedas, primeiramente você seleciona a paridade, então estamos aqui na paridade Ethereum, Bitcoin, você clica aqui em Market para aqueles que queiram comprar a preço de mercado. E para quem não sabe o que seria isso, né, tá meio perdido, comprar a mercado seria basicamente você comprar aquele ativo em que foi executada a última ordem de compra. Então nesse caso aqui, o preço base seria cerca de 0.029 Bitcoins para cada Ethereum que você queira comprar. E nesse caso você coloca somente a quantia que você queira. Então vamos colocar aqui cerca de meio Ethereum. daria uma quantia de 1.474.850 Satoshi de Bitcoin. Mas para aquelas pessoas que estão ali vislumbrando ali uma possibilidade de queda, né, do ativo, e tá vislumbrando uma certa oportunidade, não queiram comprar aqui a 0.029.495 BTC, porque queiram comprar aqui um valor mais baixo, né, como por exemplo, queiram comprar em 0.028, né, Então vamos colocar aqui esse tipo de ordem até que aquela ordem seja executada. Então vamos dizer que aquela pessoa queira comprar os mesmos meio Bitcoins, mas ao invés de colocar aqui o preço atual do mercado, a pessoa coloca aqui um preço de 0.028 BTC. Isso daria ali cerca de 2.800.000 Satoshis de Bitcoin para cada Ethereum. Então daria aqui um valor total de 1.400.000 Satoshis ou então 0.014 BTC. E depois de você colocar todas essas informações aqui, você clica em Buy Limit. Nesse caso aqui, como não temos saldo ainda disponível nessa plataforma, as nossas ordens serão canceladas e aparecerão aqui, olha só, em Filled and Cancelled Order, né, que seriam ali as ordens canceladas. Se tivesse um saldo na plataforma e ainda a operação tivesse para acontecer, apareceria aqui em Active Order, né, em ordens ativas. E também caso você queira ver todo o histórico de trades, você terá aqui essas informações detalhadas em MyTrade, com todos os tipos de informações, como por exemplo, o horário, o preço que você comprou cada ativo em Bitcoin, o montante daquele ativo e também o total em Bitcoin que você teria comprado daquele ativo. E sobre venda, né, para aquelas pessoas que quisessem trocar Ethereum por Bitcoin, como é que faria? Muito simples também, de uma forma bem parecida. Se você quiser vender ao preço de mercado, você coloca somente a quantia que você quiser vender e aqui ele vai te disponibilizar, né, o preço do mercado do Ethereum em Bitcoin. Então vamos dizer que você queira vender cerca de 0.5 Ethereum, que daria ali um total de 0.0147 BTC, né, seria ali cerca de 1.474.000 Satoshi de Bitcoin. Na verdade, um pouco mais que isso. E nesse caso aqui, você clica em Sell Market, para aqueles que queiram vender ao preço de mercado. Mas para aquelas pessoas que não queiram vender ao preço de mercado, a pessoa clica em Limit, olha só, e você vai poder configurar a sua ordem. Então você coloca ali o montante, que poderia ser aqui os mesmos meio Ethereum, só que nesse caso você pode também alterar o preço de venda. Então vamos dizer que você coloque aqui cerca de 0.03 BTC para cada Ethereum que você queira vender. E nesse caso aqui, sairia um valor total, né, um montante total de 0.015 BTC, ou mais ou menos ali 1 milhão e meio de Satoshi de BTC. E aí você procede clicando aqui em Sell Market. Explicado aqui como é que você compra, como é que você vende sobre livro de ofertas, agora vamos falar sobre o Margin, né, que seria ali a operação de Margin, que seria aqui basicamente o conceito de operações alavancadas. E somente um tipo de conselho que eu dou para aquelas pessoas que queiram operar aqui em Margin alavancada, muito cuidado porque esse tipo de negociação é um pouco mais arriscada do que já é normalmente, afinal você vai poder alavancar as suas operações em até 10 vezes. Isso aí significa basicamente você estar operando ali com a quantia de, um exemplo, tá, 100 dólares. Era como se você tivesse 1.000 dólares para você operar. Claro que se você tiver ali um certo lucro, né, você vai ter ali um lucro majorado por 10. Só que se você tem ali um tipo de prejuízo, o seu prejuízo também será multiplicado por 10. Então você acaba se ferrando bastante se você tem um prejuízo nesse tipo de modalidade de operação. É claro, né, você tem um livre-arbítrio de você operar da maneira que você quiser. Mas lembrando que para que você tenha acesso a esse tipo de operação, a esse tipo de negociação, você tem que ter ali acionado o fator de verificação em duas etapas. E bem, e você vindo aqui em Wallet, você vai ter aqui acesso às suas carteiras, né, as carteiras que armazenam ali essas criptomoedas para você. Como, por exemplo, você vê aqui a carteira do Bitcoin, do Ethereum e de outras criptomoedas. E para que você faça o depósito dessas criptomoedas aqui nessa plataforma, você clica aqui em Depósito. Olha só, você clica aqui nesse tipo de ícone aqui, tá, e ele vai carregar aqui todas as opções, né, você vai clicar aqui, né, para que você copie esse endereço, que seria aqui o endereço público da sua carteira vinculada aqui a essa plataforma, tá. Então você pode copiar diretamente aqui do site, ou então você clica aqui nesse botão. E eu recomendo para vocês que façam aqui a conferência, pelo menos, dos primeiros e dos últimos caracteres, para que você não tenha ali o endereço copiado de maneira errada, seja por um tipo de malware que possa estar ali no seu computador, e faça ali a alteração para outro endereço de carteira. Muito cuidado com isso, tá. Então caso apareça ali um endereço errado, né, um endereço modificado, você clica aqui em Create New, né, que seria ali a criação de um novo endereço, e um tipo de QR Code também totalmente diferente. E ele te dar aqui novas informações com um novo endereço criado. Com esse endereço aqui, você vai utilizar para fazer a transferência ali de outras casas de câmbio, então, da sua carteira pessoal de criptomoedas. Para aquelas pessoas que queiram fazer o saque, você clica aqui em Withdrawal, e aí você vai colocar aqui o montante que você queira retirar, tá. Então vamos colocar aqui um montante de meio Bitcoin, isso daria aqui cerca de 0.49 Bitcoin, né, quase o meio Bitcoin, porque você pagaria de taxa cerca de 0.0004 Bitcoin, que é uma taxa muito irrisória, tá, rapaziada. E não existe ali nenhum tipo de exchange que você não pague taxa, mas as taxas aqui são muito baratas. E além disso, também você colocaria aqui o endereço da carteira para o qual você queira sacar aquela quantia, tá. E depois disso, você clica aqui em Withdrawal, e aí você vai ter ali aquele saque, né, realizado. E não para somente por aí, porque para as pessoas que realizarem o depósito, seja por esse ícone aqui, ou então mesmo por esse ícone aqui, mas assim, olha só, que vai te encaminhar para essa mesma página, não há nenhum tipo de diferença, tá, são apenas ícone que estão posicionados em posições diferentes aqui na plataforma, no site, mas é basicamente o mesmo tipo de função, vai te levar para a mesma página. Mas a partir do momento em que você deposita uma certa quantia de criptomoedas aqui nessa plataforma, vai aparecer aqui em My Account, tá, vai aparecer aqui nesse tipo de campo, e caso você queira fazer trade com aquela quantia, nesse caso aqui de Bitcoin, né, você pode aqui clicar nessa seta aqui para que você transfira para a sua conta de trade. Então vamos dizer que você transferir esse Bitcoin para cá, você transferir a da sua conta para a sua conta de trade, já com o Bitcoin na sua conta de trade, você converteria Bitcoin para Ethereum lá naquela parte inicial, como eu te mostrei, né, naquela parte aqui de trade, você converteria aqui de Bitcoin para Ethereum, depois que você fizesse ali o seu trade, convertesse de Ethereum para Bitcoin, esse saldo apareceria aqui em saldo, né, na conta de trade, que você transferiria para a sua conta, né, para a Main Account, para que aí sim você pudesse realizar o saque. Agora vamos aqui aos Reports, né, que seriam ali as suas informações concernentes às suas operações. Então, para que você mantenha ali o histórico, né, das suas operações, vai ter aqui a data de tais operações, e na moeda que você realizou. Então, no caso de Tether, vai ter aqui as operações em Tether. No caso de Bitcoin, caso você queira, você seleciona aqui BTC e vai expor todas as informações com as respectivas datas e valores que você tenha realizado. E caso você queira um relatório detalhado em PDF, você clica aqui em Export PDF. E aqui em Settings, que vai te encaminhar diretamente aqui para General Configurations, né, para as configurações gerais, onde vai ter aqui o seu e-mail, que eu acabei vetando aqui para que não sofra nenhum tipo de hackeamento, tá. Então, eu até recomendo que você não saia publicando muito o e-mail no qual você acabe fazendo aqui o seu cadastro. E também aqui embaixo você vai selecionar, né, o fuso horário da sua região. Então, aqui no Brasil, né, o horário mais utilizado seria o horário de Brasília, o horário do Sudeste Brasileiro. Então, eu acabei selecionando o horário de São Paulo. Mas se você está em Portugal, você está em outro local do mundo, então, em outro fuso horário aqui no Brasil mesmo, você vai selecionar ali o fuso horário da sua zona, da sua região. Aqui em Wireless é um tipo de aba especificamente para endereços de saque, né, para aquelas pessoas que queiram realizar operações com bots, né, com bots de operações, com robôs de operação. Essas pessoas vão cadastrar aqui os endereços públicos para as carteiras das quais elas queiram sacar. E você deve estar me perguntando, mas como assim, Rodrigo, você já não falou sobre saques, cara? Você já não falou ali que na versão wallet você teria que colocar ali o endereço de carteira, você mesmo realizava aquilo. Bem, aquele ali é para o tipo de saque manual. Esse Wireless seria um tipo de lista de endereços para API, né, onde você utiliza a função API em que você utiliza os robôs de operação. Então, caso haja ali algum tipo de falha no robô para que o robô não envia para o endereço de algum hacker, ou então para algum endereço aleatório que não seu, há esse tipo de função de segurança para que você não seja lesado. Além disso, também tem aqui o Security, né, a aba Security, onde você vai trocar aqui a sua senha, caso você queira fazer a modificação da senha, e também para você fazer a autenticação do fator em duas etapas. Eu recomendo aqui você adicionar o Google Authenticator, tá? Tem também como você fazer a adição de outro tipo de fator de confirmação em duas etapas, mas eu confio muito mais no Google Authenticator. Bem, além disso, também temos aqui a API Cave, que seria aqui o setor que você vai ter ali as chaves que vão permitir que você vincule o robô, como já dito aqui, né, o robô de operações para que realize essas operações aqui de forma automática para você. Mas isso para aquelas pessoas que queiram realizar aqui tal tipo de vínculo. Além disso, também temos aqui o KYC, o famoso Know Your Cluster, né, que seria ali o processo de... onde você acaba cedendo as suas informações, mas isso aqui é um tipo de processo onde você acaba cedendo algumas informações como o nome completo, né, o seu primeiro e o seu último nome, a sua data de nascimento, a sua nacionalidade, né, você coloca aqui o endereço de residência, né. Além do mais, você também iria enviar ali um tipo de foto para comprovar a sua identidade, né, poderia aqui ser a foto da sua identidade ou do seu passaporte, tendo em vista aqui, né, o cumprimento desses tipos de critérios que eles colocam aqui. Além do mais, também você teria que tirar uma selfie com os mesmos documentos e também você teria que cadastrar um número ao qual eu te vinculasse aqui a essa plataforma. E esse tipo de informação, né, esse tipo de prestação de informação, você faz se você quiser fazer ali um tipo de movimentação acima de um bitcoin por dia ou então acima de cinco bitcoins por mês, tá, porque se você quiser operar dentro desse tipo de limite, você não precisa enviar nenhum tipo de documentação, como você pode ver, você estaria aqui no nível starter, né, que você não necessitaria aqui desses documentos para realizar operações de saque até esse tipo de limite. E aqui em Referral, seria aqui um tipo de programa de afiliação. Então, caso você tenha conta nessa empresa e você queira ali, né, divulgar o seu link de referenciado para outras pessoas, para que outras pessoas realizem o cadastro por meio desse link, você vai receber parte dos ganhos, né, das taxas que aquela pessoa gastará aqui na empresa. Então, também você acaba sendo beneficiado com esse tipo de função. Enfim, depois disso tudo, se você ainda tem dúvidas sobre como é que funciona a empresa, você pode clicar aqui em Support e você vai ter ali acesso a um tipo de ajuda, né. Primeiro eles vão te enviar aqui para um tipo de FAQ, né, um tipo de perguntas frequentes em que você poderá tirar a sua dúvida diretamente aqui por meio desses tutoriais. Caso você esteja perdido aqui, né, caso você queira ir diretamente para a sua dúvida, você coloca aqui, né, o tipo de assunto que está gerando tal dúvida em você. E aí você tiraria as suas dúvidas. Ficou interessado, ficou curioso sobre operar nessa plataforma? Clica aqui no link que eu deixei aqui embaixo na descrição para que você faça ali o seu cadastro e você possa conhecer e fazer operações nessa plataforma aqui. Desejo muito sucesso e garanto que vocês não terão dificuldade depois de todo esse vídeo aqui explicado, tá? Pois é, galera, por hoje é só e nos vemos na próxima. E aí E aí